Fios elétricos produzidos com alto padrão de qualidade. Nossa equipe foi visitar a Cabo Líder. Desde 1968 no mercado, a Cabo Líder é uma empresa familiar e tradicional na capital paulista, especializada na fabricação de fios e cabos elétricos. A ideia visionária de criar a empresa partiu do empresário Oswaldo da Silva. Mas quem vai contar essa história melhor pra gente é sua sucessora, sua filha, Roseli Torres. Meu pai era um representante comercial da indústria de panificação. Ele vendia maquinários e farinha. E um dia, visitando um amigo dele, que era mecânico, ele viu que ele tinha começado a construir uma pequena fabriquinha de condutores elétricos. Ali ele produzia somente o cabinho flexível, bem fininho. Mas meu pai viu ali uma oportunidade de construir uma empresa pro meu irmão. A empresa foi crescendo, ele viu a necessidade de mudar. Primeiramente mudamos para o Brás e logo em seguida viemos para essa sede, onde estamos até hoje, desde 1974. A Cabo Líder trabalha com fios e cabos elétricos para os segmentos de iluminação, sonorização, automação e informática. Mais de 8 toneladas da principal matéria-prima, o cobre, são utilizadas mensalmente na produção. A gente fabrica uma linha grande de fios e cabos, onde a gente atende a linha automotiva. Nós temos também uma grande linha, eu diria, que é carro forte nosso, que é voltado para o universo de iluminação. Verificando uma tendência de mercado e uma necessidade da questão de limpeza, de manter isso bonitinho, a gente partiu para pigmentar alguns cabos e aí nós ofertamos nesse mercado uma linha de cabos colorido também. Fora isso, nós trabalhamos com cabos, por exemplo, para poços artesianos. Preocupada em oferecer fios e cabos elétricos da mais alta qualidade, a empresa investiu na obtenção da ISO 9001 e de certificados de conformidade para atender a diretiva europeia ROLS, reconhecida no âmbito nacional e internacional nas áreas de certificações de produtos e sistemas de gestão de qualidade. Para atender as particularidades de cada cliente, a Cabo Líder possui uma equipe técnica especializada, preparada para desenvolver projetos especiais, seja na customização de um produto já existente ou na produção de um novo cabo. Anualmente, a empresa chega a desenvolver mais de 300 projetos. Nós precisamos implementar máquinas que tenham tecnologias mais adiantadas do ponto de vista das que nós temos hoje para que a gente possa acompanhar a necessidade do mercado no tempo de produção, ou seja, no tempo em que nós recebemos a nossa matéria-prima na nossa porta pelo fornecedor e o momento em que ela sai efetivamente como produto acabado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma